Evita, Evita, você tá bem? As outras mães vieram me perguntar o porquê do seu xilique hoje de manhã. Você tinha que ter ficado lá, Evita. A televisão foi lá, sabia? As mães deram entrevista. Você tinha que ter ficado lá pra mostrar a foto dele. Você vai ficar sentada nessa cadeira? Você já imaginou se ele volta e eu não tô aqui? Alguém tem que tá aqui pra quando ele voltar. Eu vou ficando. E você já pensou que ele não ia gostar de ver você desse jeito? Você sempre foi forte. Ele sempre te viu assim. Pensa nisso. Fica bem, tá? Tchau. Tchau. Obrigado.